Os argentinos vão às urnas neste domingo para eleger o novo presidente do país. A votação do segundo turno começou às 8 horas da manhã. As eleições deste ano são marcadas pelo clima de extrema polarização. Os candidatos na disputa pela presidência são Sérgio Massa, atual ministro da Economia, e o ultraliberal Javier Milley. As pesquisas mais recentes apontam um empate técnico entre os dois. O candidato eleito vai enfrentar uma grave crise econômica. A inflação dos últimos 12 meses alcançou o 142%, a maior em 32 anos. Javier Milley quer dolarizar a economia e até fechar o Banco Central. Já Sérgio Massa propõe reduzir a inflação pela metade e realizar um corte de gastos públicos por etapas. No primeiro turno, Massa recebeu cerca de 37% dos votos e Milley cerca de 30%. A votação deste domingo vai até às 6 horas da tarde. O país tem quase 36 milhões de eleitores registrados.